Vamos aqui fazer a questão 7, ele fala das seguintes proposições, tem essas quatro proposições, quais são contradições? Contradição é o seguinte, quando a gente constrói a tabela verdade, na última linha, que é a linha que representa a proposição toda, é tudo falso. Se a última linha da tabela verdade, dessa proposição, for tudo falso, a gente fala que é contradição, né? Se for tudo verdadeiro, a gente fala que é uma tautologia. Então, quais são contradições? Quais na última linha tem só falso, né? Será que o 2 e o 4? Será que o 1 e o 2? O 3 e o 4? Só o 3 ou 1? Então, vamos pegar a primeira tabela verdade dos conectivos que a gente utiliza aqui, ó. Percebeu que aqui tem os implicas, tem os equivalentes e tem o negação, ok? São as únicas conectivas que aparecem, então a gente vai usar esses três, né? Então, implica, por exemplo, se o primeiro for verdadeiro, o segundo é verdadeiro, o implica é verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, o implica é falso. Se o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o implica é verdadeiro. Se o primeiro é falso, o segundo é falso, o implica é verdadeiro. E aqui no equivalente, se o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, é verdadeiro, né? No caso aqui do equivalente é o seguinte, se os dois forem iguais, né? Dois verdadeiros dão uma verdade, dois falsos dão uma verdade, né? Diferentes dão falso. No caso aqui do implica, percebe que dá tudo verdade A única forma de ser falso é se o primeiro Ser verdadeiro e o segundo é ser falso Ó, todos os outros Dá verdade, só tem um jeito de ser falso Não implica, né? Do primeiro ser verdadeiro O segundo ser falso é falso, o resto dá tudo verdade Aqui no equivalente É só ver, se os dois forem iguais Os dois verdadeiros dá verdadeiro Os dois falsos dá verdadeiro, então se os dois são iguais São verdadeiro, agora se muda Um verdadeiro e falso, ou um falso e verdadeiro Se muda, é falso E a negação é fácil, é só mudar Um verdadeiro na negação fica falso e um falso na negação Fica verdadeiro Vamos começar aqui Com a primeira proposição, percebe que a gente tem Só P e Q na primeira proposição Na verdade todos, a gente só tem P e Q A gente vai colocar primeiro P e Q Como só tem dois A gente vai ter quatro linhas Para saber a quantidade de linhas é só você fazer Vamos colocar aqui 2 elevado a N N é quantas proposições tem No caso tem duas proposições 2 elevado a 2 é 4 Então vai ter quatro linhas Aí o que você faz? Você vai colocar as quatro linhas No primeiro você vai colocar metade verdadeiro e metade falso E aqui você vai colocar um verdadeiro e um falso Verdadeiro e um falso Ok Olha só a primeira proposição como que é O que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro o que está dentro do parênteses aqui Que é o P implica Q Que é o que está aqui Depois de fazer esse P implica Q A gente vai pegar o resultado disso e fazer implica P Que vai dar esse segundo parênteses A gente vai pegar o P implica Q O resultado disso e fazer implica P Que é o que está aqui Depois a gente vai pegar o resultado disso tudo e fazer implica P Resultado disso tudo que é o que está aqui Fazer implica P Então vamos começar com P implica Q P implica Q No caso do implica é só copiar Verdadeiro com verdadeiro Dá verdadeiro Verdadeiro com falso Verdadeiro com falso é o único jeito que dá falso E falso Se o primeiro for falso o outro não importa Vai ser verdadeiro Falso com verdadeiro é verdadeiro E falso com falso é verdadeiro É só olhar essa tabela aqui do implica Ok Agora olha essa daqui Esse daqui é essa parte O P implica Q implica Q Perceba que essa parte aqui É exatamente essa linha E esse P aqui é a primeira linha Então a gente vai fazer essa Desculpa a linha não é essa coluna Esse daqui é essa coluna E o P é essa coluna Então a gente vai pegar a terceira coluna Implica na primeira coluna Mas perceba que o primeiro é a terceira coluna Então você olha aqui primeiro Daqui para lá Então você vai pegar verdadeiro com verdadeiro Aqui falso com verdadeiro Aqui verdadeiro com falso Aqui verdadeiro com falso Então verdadeiro implica verdadeiro Como que é? Verdadeiro implica verdadeiro Perceba que esse daqui é o primeiro Verdadeiro implica verdadeiro Então verdadeiro implica verdadeiro Se o primeiro é verdadeiro Se o segundo é verdadeiro Dá verdade Nessa segunda linha Falso implica verdadeiro Perceba que você olha primeiro aqui O P implica P Primeiro você olha a linha do P implica Q depois você vai olhar P falso implica verdadeiro quando falso é primeiro e verdade é segundo o que dá? falso primeiro, verdade e segundo dá verdade e aqui verdade implica falso porque essa linha implica nessa, verdade implica falso primeiro verdade, segundo falso, dá falso aqui também, primeiro verdade depois falso, não implica se o primeiro for verdade e o segundo for falso, é falso ok, agora esse daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui é a quarta coluna, então a gente vai olhar a quarta coluna e esse P é a primeira coluna então agora a gente vai pegar tudo isso daqui, que é a quarta coluna implicando na primeira coluna então a gente percebe que de novo, a gente olha primeiro essa quarta coluna porque isso daqui, percebe que isso daqui é exatamente a quarta coluna então olha aqui, a quarta coluna verdade implica verdade verdade implica verdade é verdade ok e aqui, verdade implica verdade verdade implica verdade é verdade ok e aqui, falso ó, é a quarta coluna e a primeira né? falso implica em falso falso implica em falso é verdade e esse daqui, falso implica em falso é verdade ok? ah, esse daqui é o que ele pediu né? contradição não, cuidado, ele pediu contradição isso deu tudo verdade então isso é uma tautologia tautologia quer dizer que é tudo verdadeiro se desse um falso já não era tautologia não, tautologia é se dá tudo verdadeiro na última coluna deu tudo verdadeiro a tautologia mas ele está procurando as contradições quando é tudo falso vamos, então, para a segunda então a segunda, olha só o que a gente tem a gente tem essa parêntese mas dentro de parêntese a gente tem o implico e negação o negação é prioridade então a gente vai fazer a negação primeiro depois a gente vai fazer o p implica a negação de q depois isso tudo aqui vai fazer implica aqui isso tudo é a terceira coluna a quarta coluna, desculpa implicando o q depois tudo isso daqui que é essa quinta coluna implicando o p ok, isso daqui é exatamente aqui vamos começar negando o q negar aqui é só trocar verdadeiro fica falso falso vira verdadeiro a gente vai negar quem? negar o que? negar essa coluna aqui então verdadeiro vira falso falso vira verdadeiro verdadeiro fica falso falso fica verdadeiro agora a gente vai pegar um p implica não o q perceba que o p é a primeira e o implica não o q o não q é a terceira então a gente vai fazer a primeira implicando na terceira o p é a primeira implicando no não q que está representado aqui na terceira coluna o implica é aqui vamos ver agora está na ordem certa primeiro você olha aqui depois você olha na terceira primeiro você olha o p que é a primeira implica depois você olha o q que é a terceira coluna então vamos lá verdadeiro implica falso verdadeiro implica falso é falso e aqui verdadeiro implica verdadeiro verdadeiro implica verdadeiro é verdade e aqui falso implica falso falso implica falso é verdade e aqui falso implica verdadeiro falso implica verdadeiro é verdade agora aqui isso daqui é o p implica não o q o p implica não o q é a quarta coluna implica no q que é a segunda coluna Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a quarta coluna, que é isso daqui, ó, isso daqui é a quarta coluna Implica no que que é a segunda coluna? Então perceba que agora a ordem é quarta coluna primeiro e depois segunda coluna Quarta coluna implica segunda coluna Vamos começar aqui, ó, falso implica verdadeiro, vamos ver, falso implica verdadeiro da verdade Esse daqui, ó, quarta e depois a segunda, verdadeiro implica falso Percebe que é primeiro, quarto e depois segundo, né? Primeiro, quarto e depois segundo Então verdadeiro é primeiro, falso é segundo Verdadeiro, primeiro, falso e segundo é falso, não implica E aqui verdade implica verdade, verdade implica verdade e é verdade E aqui verdade implica falso, verdade implica falso e é falso Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui, ó Que é a quinta coluna, essa daqui, ó Percebe que tudo daqui é a quinta coluna Implicando no P que é a primeira Então, ó, a quinta coluna implica na primeira Primeiro a gente pega a quinta, depois a gente pega a primeira E é um implica, né? Implica Então é essa tabela aqui Vamos lá, começa na quinta e depois vai lá para a primeira Então verdade implica verdade Verdade implica verdade e é verdade Já não vai ser mais uma contradição, né? Falso implica verdade Falso implica verdade e é verdade Verdade implica falso, verdade implica falso e é falso E falso implica falso e é verdade É verdade Perceba que isso daqui não é nem contradição, porque não deu tudo falso Nem tautologia, porque não deu tudo verdadeiro, né? Então você percebe, não é tudo tautologia ou contradição, né? Na verdade são exceções, né? Tautologia é alguma coisa... são exceções que são sempre verdadeiras E contradições são exceções que são sempre falsas, né? Em geral vai ter alguma coisa assim, né? Alguns verdadeiros, alguns casos falsos Então o 2 não é Então o 1 não é Que ele é uma... Muito menos que a contradição, é uma tautologia o 1, né? O 2 não é nem contradição e nem tautologia Mas a gente só está vendo se é contradição ou não Então o 1 e o 2 não é Então, ó, isso daqui, ó O E já não é e o B já não é E o A também não é, né? Vamos ver se o 3 é Provavelmente o 3 vai ser Porque as duas opções que estão sobrando falam aqui do 3 E aí a gente tem que ver se o 4 é para ver se é o C Ou o 4 não é para ver se é o D Vamos ver essa daqui, ó Aqui primeiro eu vou calcular o não P Lá fora dos parênteses mesmo Aí depois eu vou começar nos parênteses P implica Q P implica Q Depois eu vou pegar P implica Q Implica P P implica Q, que é essa coluna Implica P Tudo isso daqui Que é a quinta coluna Se e somente ser o não P Então percebe que no final A gente vai pegar isso daqui Que é a quinta coluna E fazer um se e somente ser Que é o equivalente aqui Ao não P Que vai estar aqui na terceira coluna Vamos começar com o não P É fácil, né? O não P é só pegar o P e mudar tudo Então no caso aqui Verdade vira falso Verdade vira falso Falso vira verdade Falso vira verdade Então a gente pegou aqui o P E mudou tudo É o não P Agora vamos começar com o P implica Q O P implica Q está fácil aqui, né? Verdade implica verdade É verdade Olha essa coluna aqui, né? Verdade implica falso É falso Falso implica verdade É verdade Falso implica falso É verdade Ok? Olhou essa daqui Essa tabela ficou fácil Agora a gente vai pegar o P implica Q O P implica Q É essa quarta coluna E fazer com o implica P Que é a primeira Então precisa a gente pegar a quarta Implicando na primeira Ok? Ou implica Essa daqui é a quarta Implicando na primeira Primeiro a gente olha a quarta Depois a gente olha na primeira É a ordem Então vamos lá Primeiro olha a quarta Verdade implica em verdade Verdade implica em verdade Verdade é verdade É a tabela do implica ainda, né? E aqui falso implica a verdade Falso implica a verdade É verdade E aqui Verdade implica falso Porque a gente tem que olhar aqui a quarta E a verdade implica falso Verdade implica falso É falso E aqui verdade implica falso Dá falso Ok? Então a gente olhou a quarta Primeiro depois A primeira O desandu implica Agora o final O final a gente vai pegar isso daqui Que é aqui a quinta coluna E o não P Cuidado que é o não P Que é a terceira coluna E agora é o C somente C Então a gente vai olhar agora Nessa tabela aqui Então você vai olhar Primeiro aqui na quinta E aqui junto com a terceira Isso daqui é a quinta C somente C com a terceira Então vamos olhar a primeira coluna A primeira linha Aqui é um verdade Se somente C Verdade se somente C falso Vamos ver aqui Verdade se somente C falso É falso De novo Quinta coluna com a Terceira coluna Aqui verdade com falso Verdade se somente C falso Verdade se somente C falso Falso é falso E aqui falso se somente C verdade Falso se somente C verdade é falso E aqui falso se somente C verdade Falso se somente C verdade dá falso Opa tudo falso Contradição Então 3 já é contradição Beleza? Falta agora ver o 4 Então 3 é Contradição Então ou é esse Ou é esse Se o 4 for contradição A gente sabe que é o C Se o 4 não for contradição A gente já sabe que é o D Mesma coisa aqui Vamos pegar o não Q Depois a gente pega o P implica não Q Depois a gente vai pegar todos daqui Que é o P implica não Q Implica no P Depois todos daqui Se somente C aqui O não Q é fácil É só pegar aqui na coluna do Q E trocar tudo Verdade fica falso Falso fica verdade Verdade fica falso Falso fica verdade Agora a gente vai pegar o P implica e não Q Então perceba que é essa primeira coluna Implicando na terceira coluna O P implica não Q A primeira implica na terceira Verdade implica falso Verdade implica falso é falso Verdade implica verdade é verdade Falso implica falso é verdade Falso implica verdade é verdade Falso implica verdade é verdade Agora a gente vai pegar essa Daqui que é a quarta coluna E fazer o implica lá com a primeira Então a quarta coluna com a primeira Então vamos lá Falso implica em verdade Falso implica verdade é verdade E aqui verdade implica em verdade é verdade E aqui verdade implica em falso Verdade implica em falso é falso E aqui verdade implica em falso Também é falso Ok? Então aqui a gente fez essa daqui, deu essa daqui Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa daqui, isso daqui É aqui a quinta coluna Junto, se somente ser com o quê? O que é a segunda coluna Então a gente vai pegar aqui a quinta coluna E fazer um se somente ser com a segunda coluna Se somente ser aqui Vamos lá, verdade com verdade da verdade Verdade se somente ser verdade Porque a gente tem que ver se somente ser Já não é contradição, mas vamos continuar Verdade se somente ser falso, é falso Falso se somente ser verdade, é falso Falso se somente ser falso, dá verdade Falso se somente ser falso, dá verdade Então aqui não foi nem contradição, nem tautologia É importante que não é contradição A única contradição é o 3, apenas o 3 Resposta certa aqui O D Próxima aula vamos resolver o exercício 8